Música Na última quinta-feira, o Condica de Atibaia realizou aqui no Centro de Convenções Vitor Brecheret a 4ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente que visa estabelecer medidas e propostas para solucionar os problemas da juventude. Atibaia está fazendo a sua 4ª Conferência de Direitos das Crianças e do Adolescente. Cada ano nós temos um tema específico. A conferência acontece na esfera municipal. Depois desta conferência nós vamos mostrar quais são os problemas de Atibaia, aquilo que o adolescente de Atibaia entende necessário. Nós vamos levar essas demandas à conferência regional, que são as 43 cidades da região de Campinas. Depois nós levamos a esfera estadual, que acontece em outubro. E aí levamos a esfera nacional, que acontece em dezembro. Os participantes são estudantes da cidade de Atibaia. Para as crianças há um espaço lúdico. Já os jovens participam de oficinas de acordo com os eixos propostos. O tema deste ano foi o Plano Decenal Municipal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente. A conferência foi dividida em três eixos. Foi a promoção e a proteção integral das defesas dos direitos da criança e do adolescente. Foi o protagonismo da criança e do adolescente dentro de toda a política pública. E o controle social e a gestão e desenvolvimento das leis que regem a política de atendimento à criança e adolescente. A escritora Ana Luíza Calisto Amaral também esteve presente no evento. Ela realiza palestras sobre protagonismo infanto-juvenil, uma das causas abordadas durante a conferência. O protagonismo deve ter três pilares, que é a união, o comprometimento e a força de vontade. E nenhum deles funciona se os outros dois não estiverem unidos. Por isso nós contamos com o apoio de todas as crianças e adolescentes, além do incentivo do Conselho Municipal, para levar essa discussão adiante e provar que crianças e adolescentes têm sim força de voz e opinião. A conferência, que acontece a cada três anos em todos os municípios, visa estreitar os laços entre poder público e os interesses dos jovens brasileiros. Crianças e adolescentes, quando recebem a oportunidade de falar e de expor suas ideias, abre-se uma janela em suas mentes para que elas possam multiplicar essa discussão e então elas se sentem honradas por poder falar do seu cotidiano, desenvolver propostas sobre os seus problemas, procurando solucioná-los da melhor forma possível, sempre buscando valorizar a participação efetiva da criança e do adolescente e também do jovem. E diversas propostas de políticas públicas foram apresentadas. Além desta conferência, os adolescentes sentiram a ausência de programas cotidianos, então surgiu até mesmo uma proposta no oito de protagonismo de desenvolvimento de um fórum de discussão para crianças e adolescentes de diversas escolas e principalmente eu também vou propor a criação de uma frente parlamentar da Câmara dos Vereadores em defesa dos direitos da criança e do adolescente para aumentar a união entre o jovem e o poder. Os jovens presentes pareciam engajados na causa e aprovaram a iniciativa. É bom que o jovem fica por dentro de todos os seus direitos e deveres. Não adianta ter só direitos sem cumprir seus deveres. É bom que ele aprende quais são os seus direitos e seus deveres. Os organizadores do evento também ficaram satisfeitos em ver que nossa juventude está mais politizada e empenhada na construção de um país melhor. Hoje eu fico emocionada ao ver essa juventude participando tão ativamente porque eles estão sendo politizados. Então nós entendemos que daqui por diante nós vamos ser cada dia mais essas gerações politizadas lutando pelos seus direitos e por suas obrigações também para que a gente possa construir um Brasil mais justo. A CIDADE NO BRASIL